Na noite desta quinta-feira, quatro criminosos armados entraram a soltar o mercadinho Três Irmãos, que fica aqui na rua José Menezes Cavalcante, no bairro de Quadra Mares. Os bandidos entraram no interior da loja e renderam funcionários e clientes. Mas foram ouvidos vários disparos de arma de fogo na rua. Um dos criminosos que estava esperando uma motocicleta morreu no local. Outros dois, que davam a cobertura, conseguiram fugir em destino ignorado. E o menor de idade, que estava rendendo os funcionários no interior da loja, foi preso e conduzido à central de polícia. Quatro indivíduos em duas motos chegaram, abordaram logo uma das vítimas aqui, já subtraíram um relógio. E dos outros dois, um entrou, que foi o menor, o adolescente, e chegou a abordar as pessoas, que era um assalto. Então aí, logo em seguida, já foram disparos do lado de fora. Foi quando todos saíram do mercadinho aqui e já viram o indivíduo já em óbito. O que veio óbito no local, ele estava aguardando o que entrou, o adolescente. E segundo o próprio adolescente, falou aqui no local, em entrevista formal, que ele estava aguardando ele para ele cometer o assalto. Para os moradores da região, o medo e a insegurança são recorrentes. No período da noite, os assaltos são comuns e muitas pessoas não arriscam sair das casas. Outro dia, assaltaram a menina do frente da minha casa aqui e os dois cabos armados, né? A menina começou a gritar e levaram a arma dela. Aí, antes desse... que tem uns dois meses. Aí, agora, antes de dois meses, faziam uns 15 dias que tinha segurado dois meninos, o cabelo com a faca, a menina levou o celular dela. Ela gritando, entendeu? Aqui está muito... está perigoso, né? Então a senhora não se sente segura morando na região? Não, não. Porque eu vivo fechada, entendeu? Eu vivo trancada. Enquanto eu estou trancada, os bichos estão todos soltos, não é isso?